Eu pensei que a eShop da Nintendo iria nos dar uma folga essa semana, mas quem pensou errado foi eu, pois depois da Indie World apresentada essa semana, vários jogos indies pegaram descontos por aqui, além de jogos de peso terem ficado no precinho de forma inesperada. Então, hoje eu vou poupar tempo da introdução do vídeo pra lançar os jogos com preços na sua tela, pra você ficar igual eu aqui, sem saber de onde tirar mais moedinhas pra comprar tantos jogos pro seu Nintendo Switch. Vou ser direto ao ponto com você, todos os jogos estão com seus nomes na descrição, ou você pode ativar as legendas do vídeo, onde vai te permitir ler todas as informações que estou falando, pra você não perder nada. Aliás, jogos que eu citar na Argentina estarão com seus preços ainda com as taxas, que estão sendo reembolsadas, exceto um que vou deixar pro final, pra não te confundir quanto a isso. E se não sabe nada sobre o estorno das taxas dos jogos comprados na eShop da Argentina, depois clica nesse card que estou deixando agora, que fiz vários vídeos mostrando o reembolso e dicas sobre isso. Então, vem comigo que tem muito jogo em promoção, mas eu selecionei os jogos que valem mais a pena pra você comprar agora. Vamos lá! Começa o time de Candle Tales of Irons. Você tem aqui um gráfico lindo na tela do Switch, história toda legendada em português, e um combate em 2D impressionante. Eu fui do início ao fim nesse jogo, e recomendo muito ele se você curte jogo de plataforma 2D com combate desafiador. Ele está por R$34,99 no Brasil, até o dia 1º de maio. Tetris Effect Connect. É um dos melhores jogos multi-jogadores online que temos no Switch e nos demais consoles. Sendo que não sou eu que digo isso, mas sim as suas altas notas no Metacritic e por quem jogou ele. Então, por R$34,99 no Brasil, até o dia 1º de maio, você pode conferir isso no seu portátil. Lembra quando o GTA era numa visão isométrica? Hustler é a mesma pegada, mas na era medieval. Pode ser uma boa, principalmente por estar custando R$11,24 no Brasil, ou somente R$3,96 na Argentina, até o dia 28 de abril. Neon White recebeu diversas indicações no TGA 2022. Você tem aqui um game elogiado e que passa despercebido por muitos. Então, dá uma conferida nele, olha alguns gameplays. E se fizer o seu estilo, ele está por R$79,99 no Brasil, ou R$63,47 na Argentina, até o dia 27 de abril. Conhecido como Donkey Kong brasileiro, o Game Case in the Wild Mask está por R$29,99 no Brasil, até o dia 27 de abril. Então, se nunca jogou ele e curte plataforma 2D com colecionáveis, ele pode ser a sua pedida da vez. Cozy Grove é bonito, tem uma gameplay aconchegante e pode ser seu por R$14,72 no Brasil, ou R$4,21 na Argentina, até o dia 27 de abril. Esse eu também joguei por vários dias seguidos e te afirmo que ele é o Animal Crossing Indie com legendas em português. Fãs de jogos de skate não podem deixar passar o Oli Oli World, que está por R$95,94 no Brasil, ou R$72 na Argentina, até o dia 1º de maio. Teenage Mutant Ninja Turtle Shadow Revenge, ou o nosso conhecido Tartarugas Ninjas, está em promoção por R$75,99 no Brasil, ou R$29,85 na Colômbia, até o dia 27 de abril. Você tem um beating up incrível para jogar com os amigos em casa ou online. Prefere um jogo de zumbi com o mundo aberto e bem elogiado por seu porte aqui no Switch? Dying Light Definitive Edition está por R$49,80 no Brasil, até o dia 5 de maio. Não vai perder. Mas se preferir um RPG cheio de camadas de diálogos e numa proposta diferente dos demais jogos, onde você tem que matar e pilhar, o disco Elysium The Final Cut está por R$71,38 no Brasil, ou R$61,07 na Argentina, até o dia 25 de abril, sendo o menor preço que vi desse jogo por aqui. Shovel Knight Pocket Dungeon está por R$50,50 no Brasil, ou R$41,65 na Argentina, até o dia 27 de abril, e ainda terá uma DLC gratuita para ele. Aproveita se curte esse estilo de jogo. E para fechar, Monster Hunter Rise mais Sunbreak está saindo por R$186,58 na eShop do Brasil, ou R$120 na Argentina, sendo esse valor sem as taxas. Pois fui no site da Nintendo da Argentina converter o valor de pesos para real para você. Então, se quer o combo do jogo base mais a DLC Sunbreak, esse é o menor preço. Promoção vai até o dia 26 de abril. E eu vou ficando por aqui. Me diz aí, quais desses jogos você pretende comprar? Ou qual jogo eu não citei, está no precinho, e você quer indicar para quem passar por aqui? Deixa aqui nos comentários. Eu mesmo venho responder cada um que escreve por aqui, e muitos outros inscritos do canal fazem o mesmo, gerando um bate-papo bem legal sobre jogos aqui no Nintendo Switch. Aliás, te deixei passando dois vídeos do canal. Se algum deles for legal para você, clica aí, que continuamos nesse bate-papo interessante. Valeu pelo tempo que você passou aqui comigo. Sinta-se abraçado e até mais! Beijo! 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 Beijo!